Governo, a la socialização con la balei proteção civil, no decreto lei apoio público da comunidade, no autoridade local, Mobice, município Ainaru. E te acompanha a informação completa. Diretor Nacional Bombeiros, Cláudio Silva e a socialização, neve a la quarta-feira, na informa, objetivo socialização, o ensato faz a informação con la balei proteção civil, no decreto lei apoio público, inclui decreto lei número emergencia, para a comunidade, no autoridade local, Sira, e a posto administrativo, Mobice, município Ainaru. O objetivo é que a socialização, a informação, a lei base de proteção, lei orgânica, não é o número emergencia que vai ser a proteção civil. A informação da kita, a gente tem participantes, minu, banal e BSC, o que a gente não tem a levar para a comunidade, para a gente ter feito a lei, para a gente ter feito a lei, para a gente ter feito a implementação. Administrador administrativo Mobice, Cláudio Mendonça, com a sua equipe proteção civil nacional, a todos destacamos, Bombeiros e a posto administrativo Mobice. A postura nortiga, o Móvis, deve ser um projeto para o futuro, há um centro edificio do Estado de Proteção Civil, onde deve ser um projeto de postura nortiga, para poder atender a comunidade, e para poder atender a lei, e para poder atender a lei, e nós vamos poder atender a lei. Entretanto, atividade socialista, onde o plano, o secretário Estado de Proteção Civil, é um projeto de postura administrativa do Móvis, e um projeto de postura nortiga, e um projeto de postura administrativa do Móvis, e um projeto de postura administrativa do Móvis.